Bom, então, temos os pesos, temos os preços, aí a gente tem que escolher a fórmula. Existem assim muitas fórmulas para calcular o índice de preço. A mais usual é a de Lasper, também existe a de Pache e existem muitas outras, geométrica e tal. Só pra gente ter uma ideia, eu trouxe aqui essas duas. O Lasper, ele usa, a característica dele é que ele vai usar as quantidades do ano base para ponderar os relativos de preço. Enquanto que o Pache, ele vai usar como base para ponderação as quantidades consumidas no ano de referência. O que que o Pache diz? Olha, você soma todos os produtos multiplicados por seus preços e divide no preço atual, no preço do ano de referência e divide pelo valor de todos os bens consumidos ao preço do ano base e a quantidade de ano base. No Pache, o que que nós vamos ter? Aqui, olha, a quantidade é a mesma do ano base. Então, o que está mudando é só o preço. Então, nós estamos medindo a variação do preço, usando a quantidade do ano base. No Pache, o que que acontece? A quantidade agora é de referência e os preços é que continuam sendo diferentes, tá? Então, no Pache, a base de ponderação são as quantidades do ano atual. No Lasper, a ponderação é baseada nas quantidades do ano base. Q0, ano base. Q1, ano atual. Preço de 2015, quantidade de 2014. Preço de 2014, quantidade de 2014. 15, tá? Por que isso? E eu falei pra vocês, ó, o Lasper é mais usado. Estas quantidades saem da onde? Da pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa complexa, grande, custosa. Não dá pra fazer uma pesquisa de orçamentos familiares todo mês, nem todo ano. Viram que para os dados da pesquisa começarem a ser usados, levou quatro anos. De 2008, 2009, só foi entrar em vigor em 2012. Certo? Então, o que que acontece? Esta fórmula, para um índice geral da economia, é impraticável, porque nós não vamos ter a cada mês as quantidades atuais que as pessoas estão consumindo. aqui eu preparei um exemplo pra vocês. Então, índice de custo de vida, né? Admitam, né? Uma economia hipotética que que se consuma apenas esses bens, né? Pão, chá, batata, manteiga, leite, carne, bovina e café, tá? T0 em 2014, T1 em 2015, né? Aqui os preços em 2014, os preços em 2015, as quantidades que foram consumidas em 2014, as quantidades que foram consumidas em 2015. Dá pra fazer isso? Não, não dá, mas isso é um exemplo pra gente entender a lógica, né? Do cálculo dos índices. Então, o que que a gente observa aqui? Quando o preço do pão era 18, se consumia a 100. O preço subiu, caiu a quantidade consumida de pão. A batata custava 49 em 2014, caiu pra 35. A 49 se consumia a 20, quando o preço caiu, aumentou o consumo de batata. Manteiga não teve variação de preço, também não teve variação de consumo. O leite ficou mais barato, aumentou o consumo. Esse aqui ficou mais caro, caiu o consumo. Esse ficou mais caro, caiu o consumo. E aí eu digo pra vocês, se a gente fizer uma média aritmética aqui, uma média aritmética aqui, a gente pode dizer, bom, em média os preços variaram X. Mas será que isso é significativo? Vejam que pão, né? Tem uma quantidade alta. Chá é muito menos importante e o preço do chá é muito mais alto. Numa média aritmética, esse preço aqui vai ter um peso forte. Mas no consumo das famílias, o chá é pouco expressivo. Por isso que os índices, eles são médias ponderadas, de acordo com a importância de cada item. Estão aí os mesmos dados, né? E nós vamos então calcular o índice Lasperi e o índice Pache. O índice Lasperi, ele faz o quê? Pega o preço no ano zero, multiplica pela quantidade do ano zero e divide, ou melhor, pega o preço no ano zero, pega o preço no ano zero, multiplica pela quantidade do ano zero e divide um pelo outro. Dezoito vezes cem, mil e oitocentos, oitenta vezes dez, oitocentos e, portanto, né? O gasto no ano zero, com as quantidades do ano zero, deu dez mil e oitocentos e sessenta e sete. P1 vezes o Q0, vinte e um vezes cem, noventa vezes dez, fazendo essas multiplicações e somando, nós chegamos que o valor das quantidades consumidas no ano T0 aos preços do ano um, deu treze mil trezentos e quarenta e seis. O índice Lasperi pega exatamente isto e divide por isso, treze mil dividido por dez mil oitocentos e sessenta e sete e nós chegamos com a ideia de que os preços nessa economia hipotética aumentaram vinte e dois vírgula oitenta e um por cento. O PACH. O PACH faz o que? Pega o preço do ano zero e multiplica pelas quantidades atuais. Pega o preço atual e multiplica pelas quantidades atuais. Este produto divide por esse. E aí a gente descobre que usando o PACH os preços subiram em média dezessete vírgula setenta por cento. Qual que é o certo? Não temos uma resposta para isso. São dois indicadores da inflação no período. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que o seguinte. Este aqui leva em conta um aspecto que é exatamente o impacto de que a variação de preço tem sobre o consumo. O consumidor, se uma coisa aumentou de preço, ele vai se ajustar, vai reduzir o consumo daquilo, procurar algo mais barato. Algo que de certa forma o índice PACH leva em conta. Porque ele está o que? Levando a mudança, ele leva em conta as quantidades atuais, derivadas do preço atual. Quando a gente fala do índice Lasper, a gente tem um pressuposto, talvez você já tenha visto alguma coisa no curso de Introdução à Economia, que é o pressuposto de que as elasticidades são constantes. O preço varia e a quantidade consumida continua a mesma. Mas, como eu falei para vocês, se utiliza muito mais o Lasper do que o PACH. Por quê? Por uma questão de custo. É muito mais caro ficar atualizando a estrutura de pesos através de POFs do que utilizar uma quantidade do ano base. Como transformar um valor nominal em um valor real? Vocês têm ideia? Ou seja, como deflacionar um valor nominal? Nós vamos usar os índices de preços. Então, montei aqui um exemplo hipotético. Em 2014, o salário do senhor Manuel era 4.500. Em 2015, seu salário aumentou para 5.500. Aí eu pergunto para vocês, quanto aumentou em termos nominais o salário do senhor Manuel? A gente faz a conta daqui a pouco. A segunda pergunta, e o poder aquisitivo do senhor Manuel? Para responder a segunda pergunta, eu preciso deflacionar o salário do senhor Manuel. Ou seja, eu preciso levar o salário do senhor Manuel de 2015 para os preços de 2014. Quanto seria o salário do senhor Manuel se esse salário fosse a preços de 2014? É isso que eu estou perguntando aqui. Se o senhor Manuel vivesse numa economia na qual a gente já calculou os índices de preços, como é que ele estaria melhor? Aonde ele estaria melhor? Em 2014 ou 2015? O que que eu estou perguntando com essa pergunta? Com essa questão? Com esses salários que ele recebeu em 2014, 2015, em qual ano ele tinha um poder aquisitivo maior? Então, para encontrar o valor do salário real do senhor Manuel, eu vou o quê? dividir o salário dele de 2015 pela variação de preços. Quando eu divido pela variação de preços, eu tiro a variação de preços e fico só com a variação real, só com o poder aquisitivo. usando o LASPER, tá aqui o salário de 2014, o salário de 2015, em 2014 eu vou tomar como a base 100, porque era a base do meu cálculo, e eu já fiz a conta e segundo, usando a fórmula LASPER, o meu índice foi para 122, ou seja, aumentou 22,8% os preços médios dessa economia. Vejam que em termos nominais, o salário do seu Manuel aumentou 22%, os preços aumentaram 22,8%. Sem fazer conta, o que aconteceu com o salário do seu Manuel usando o índice LASPER? Perdeu poder aquisitivo, perdeu quase meio por cento, ou seja, esse salário de 5.500 a preços de 2014 representa 4.478,83 centavos, abaixo do salário que ele ganhava em 2014. Mas o seu Manuel, ele se ajusta, o preço do pão subiu, o preço não sei o que ficou constante, ele se ajusta. Usando o PACH, o que que a gente vai observar? Que se a gente medisse a inflação com o índice PACH, de fato, o poder aquisitivo do senhor Manuel teria aumentado 3,84%. O salário dele a preços de 2014 com base no PACH seria de 4.672, teria melhorado o poder aquisitivo. Por quê? Porque justamente ele se ajustou. O que ficou mais caro provavelmente ele reduziu a quantidade comprado, o que ficou mais barato ele aumentou e ele assim conseguiu apesar da inflação até ter um ganho de poder aquisitivo. Qual que é a verdade? Algo em torno disso. Finalizando aqui, outros indicadores de inflação. Então, pra vocês verem, ali eu dei o exemplo da fórmula de Lasper e PACH, mas existem vários indicadores de inflação. Então, como eu já mencionei, índice de preço ao produtor amplo, índice de preço ao consumidor, índice nacional da construção civil e índices, por exemplo, tem o índice geral de preços. Quer dizer, na verdade assim, o índice geral de preço é a média aritmética desses três outros indicadores, que são indicadores setoriais na produção, no consumo e na construção civil. Pra vocês terem uma ideia, o próprio IGP, ele tem três versões dele. Tem o IGP-10, o IGP-M e o GPDI. O IGP-10, não tá dando pra ler muito, mas ele coleta preços do dia 11 ao dia 10 do mês subsequente ao mês de referência, ao mês de cálculo. O IGP-M, que é o médio, ele mede do dia 21 ao dia 20. E o IGP-DI, mede do dia 1 ao dia 30. Então, medir inflação é algo variado, com bastante emoção. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o gráfico do IGP-M de 1989 a 2016. Este período aqui, ele é o mesmo período que no gráfico que eu mostrei no início do IPCA, mostrava aquela oscilação do percentual de aumento dos preços. E também, como naquele gráfico, a partir de 1995, a gente não enxerga quais foram as variações que o IGP-M mediu. No próximo gráfico, eu coloquei o IGP-M e o IPCA no mesmo gráfico. Pra vocês verem que eles, embora pretendam medir a inflação no Brasil, eles não dão os mesmos valores. Esse foi um dos problemas, certo? Um dos aspectos que dificultou ao governo controlar a inflação. Porque exatamente existia essa cultura da inflação e a gente chamava isso de inércia da inflação. Então, o que acontecia? Saia os índices da inflação. Ah, os preços subiram 15%. Isso, os preços tinham subido. O que que os comerciantes faziam? Vou aumentar 15%. E isso fazia com que a inflação no mês seguinte não aumentasse 15%, aumentasse mais do que 15%. Porque eram aumentos em cascata. Com o plano real, essa cultura da inflação, ela foi modificada. Mas na medida em que a inflação começa a ficar descontrolada, brasileiros já passou por isso. Ele conhece essa lição, tá certo? Então, se a inflação ficar descontrolada, rapidamente essa cultura volta. Com certeza. E isso é uma coisa difícil de quebrar. Quer dizer, o plano real, uma das coisas do grande sucesso dele é que ele conseguiu quebrar isso. E ele quebrou usando a estratégia da URV. Unidade de... esqueci. Vamos então ao gráfico comparando os dois índices. Então, vejam, né? O azul é o IGPM. Então, aquele que tava tudo aqui no eixo horizontal, quase no zero, na verdade, eram inflações de 15%, de 20%, 25%, 13%, 10%, 12%, 4% e aqui perto de 2,5%. O IPCA, ele parece que ele tem menos oscilações. E talvez por isso é que ele tenha sido escolhido como indicador da inflação oficial. A diferença entre eles está exatamente na metodologia, nas estruturas de ponderação. Então, por exemplo, o IPCA, ele é o índice de preços de consumo, bens finais de consumo. O IGP, como a gente viu, ele é média de índice de preço aos produtores, índice de preço ao consumo e índice da construção civil. Então, aí ele apresenta maior oscilação. Ambos são indicadores da nossa inflação. O IGP, como o IGP, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri